Do peixe para o churrasco, para você que gosta de uma carninha, o preço da carne disparou neste fim de ano em algumas regiões do país. A explicação é o aumento das exportações, principalmente para a China. Já que o gaúcho não abre mão da carne, o jeito é pesquisar. A gente vai atrás, né? Vai atrás de oferta. Segundo a Associação Gaúcha de Supermercados, no Rio Grande do Sul a carne bovina está 12% mais cara em relação ao mês passado. Alguns cortes tiveram reajuste ainda maior, de 20% a 30%. E a razão está na China. Uma das razões é a peste suína africana que está atingindo os rebanhos de suínos na China. Então, alguns números ainda desencontrados falam em 30% do rebanho que teve que ser sacrificado. A peste suína que atingiu a China no final de 2018 repercute nos custos da carne em todo o Brasil. As exportações nacionais chegaram à máxima histórica para o mês de outubro. 160 mil toneladas. Com menos produtos se mantendo no mercado interno, quem paga mais são os brasileiros. A gente consegue segurar até a gente onde pode, mas acaba sempre passando para o cliente. Só este ano nós já enviamos mais de 300 mil toneladas de carne bovina para os chineses. Atualmente, sem estabelecimento, os processadores de proteína animal no Brasil são autorizados a exportar para os orientais. A Bolsa de Gêneros Alimentícios do estado do Rio de Janeiro calcula que entre 2018 e 2019, os preços tiveram reajuste médio de 15% em todo o Brasil. Sempre o cliente acaba levando, ele chia, reclama, mas acaba levando o churrasquinho deles no fim de semana.